Tem uma que, se essa for a saideira, acho que até combina, né? Vamos ver. O Aloysio, lá no IRC. A grande discussão parece ser a disputa entre a urgência do PL e seus problemas no formato atual. Como vamos jogar com essa questão? Se não passar agora, está tudo perdido? Como tocar nessa discussão de forma detalhada, tendo claro a necessidade de atuarmos já? E, de modo geral, no IRC, o pessoal está discutindo bastante essa questão da urgência. De como a gente está tendo um teor de urgência na discussão. Olha, eu acho que a gente já precisava ter uma lei de regulamentação das plataformas, regulação democrática, já há algum tempo. Mas eu não acho que, se esse projeto de lei, se ele não tiver, no caso, uma votação imediata, seria o fim do planeta. Não é isso. Eu acho que esse projeto, inclusive, vai ter um caminho... Eu queria lembrar daqueles que dizem que é do governo, e o Blau lembrou aqui. Não é do governo. Ele nasceu no Senado. Foi votado um jeito dele completamente diferente. Ele está na Câmara. Ele pode ser melhorado. E aí ele vai voltar para o Senado. Então, se a gente tiver uma urgência dele na Câmara, ele volta para o Senado, gente. E aí você pode fazer uma sessão conjunta, fazer uma sessão rápida. Mas é muito mais difícil. Então, eu acho que a gente devia caminhar o mais rápido possível, mas eu não gosto de uma seguinte situação, que esse texto não seja colocado para as pessoas lerem. Eu sei que está sendo feita várias combinações no corredor ali, porque precisa votar, mas tem coisa que pode ser tão alterada que eu passe a falar que isso não é o que a gente combinou, não é o que vai resolver a regulação da plataforma. Então, eu queria combinar a urgência com a necessidade de ter o conhecimento das pessoas, de ter pelo menos dez dias para as pessoas lerem e para parar de falar um monte de bobagem também. A gente precisa ler e, se de fato tiver coisas que são muito preocupantes, a gente poder falar, agir sobre. Então, é isso que eu queria falar. Agora, mesmo que ele seja derrotado, eu queria lembrar uma coisa. Se ele é derrotado, o que vai valer é o projeto do Senado. Então, gente, é melhor não derrotar em si, é melhor alterar o projeto. Porque o projeto do Senado é muito pesado. Eu queria, quem está nos ouvindo, dê uma lida no projeto do Senado que foi aprovado. Entende? Então, a gente precisa melhorar esse projeto e votar. É basicamente isso. Agora, se for derrotado as questões que a gente considerou prioritárias, a gente não teve como falar do projeto cada detalhe. A gente falou de algumas questões. Aí, nós vamos precisar fazer outra lei. É isso. Porque precisa regular a plataforma. Ou seja, é uma necessidade. Ele não vem de graça. Não caiu da vontade na cabeça de um petista. A coisa veio de uma necessidade. Eu não vou nem abrir a câmera, porque a impressão que eu tive é que... Tudo bem, caráter de urgência é um termo técnico até, né? É um técnico. Mas o que aconteceu foi apressamento em função do acontecido em abril. E da sequência de eventos que vêm desde aquele atentado terrorismo, de terrorista lá em Brasília, até passando por várias descobertas de grupos neonazistas e chegando aos vários eventos de ataque às escolas. às escolas. Então, isso causou um apressamento que levou aí até o dia 2 de março ao pedido de urgência. Então, de fato, está apressado. Tem muita coisa que a sociedade civil desconhece a respeito dessa lei. E está sendo informada indiretamente por formadores de opinião. Mas, enfim, diga aí. Eu acho... Só uma coisa, Blau, complementando. O relator, ele deveria chegar e falar assim, está aqui a lei. E esperar a gente... A gente que eu digo, toda a sociedade civil ler. E fazer um juízo. Falar, ah, melhorou aqui, piorou ali. Entendeu o lance? Isso é muito importante. Inclusive para baixar a desinformação que rola nas redes. É isso aí. É isso aí. Lucas, algum comentário também sobre esse ponto? Ah, não, não sobre esse ponto. Tem uma pessoa que tinha feito uma pergunta diretamente para mim ali. Eu não vou super falar, mas a pergunta era algo tipo, se eu acho que um Estado corrupto e mal administrado como o do Brasil teria a capacidade de regulamentar a internet. Eu acho que é uma pergunta meio carregada. Primeiro que não é a internet que está regulamentando, tá? Não, é as plataformas, exato. Ah, tá. E eu acho assim, porque tu está perguntando para uma pessoa que, tipo, realmente o Estado, para mim, ele é corrupto e mal administrado porque ele é administrado visando os interesses dessas grandes plataformas. Então, inclusive, um dos sinais de que ele é corrupto e mal administrado vai ser provavelmente o resultado dessa discussão, que não vai ser exatamente o que a gente precisava nesse momento. Não vai ser uma coisa que vai nos dar tudo o que a gente precisava. Vai ser uma coisa que vai puxar muito em relação às plataformas. É o que eu acho, tá? Mas é que daí essa tua pergunta vem de uma perspectiva bem diferente. Nossa, para mim, o Estado ali é corrupto, sim, mal administrado. Ele tem pouca ingerência da população. Ele não atende os interesses da maior parte da população, que são os trabalhadores. Então, é uma pergunta carregada, mas, tipo, a gente tem que ter essas discussões ao mesmo tempo, entendeu? Porque a gente está tentando resolver os problemas quando eles aparecem e tem toda uma luta de a gente melhorar a administração do Estado. Eu sou comunista, então, eu acho que a luta realmente, tipo, é numa questão diferente aí, mas eu acho que, entendeu? Foi uma provocação, mas acho que as pessoas têm que entender se elas vão lacrar com uma perguntinha. Iblau, Lucas, Guilherme, isso não foi feita para mim a pergunta, mas eu queria fazer um toquinho aí, rapidinho. É o seguinte, o maior valor do capitalismo é o dinheiro. É o dinheiro e o lucro. Não tem como uma sociedade prevalecer com o padrão ético adequado se o maior valor é você... A coisa mais feia para o capitalista, inclusive nos Estados Unidos, tem uma palavra, a gente se chama loser. A coisa mais feia é você não ter dinheiro, porque você é um sinal que você foi abandonado até por Deus para eles. Então, eu queria dizer o seguinte, nos Estados Unidos eles resolveram isso. Sabe o que eles fazem? Eles legalizaram a corrupção. A grande parte das coisas que a gente chama de corrupção aqui, lá é legal, lá tem lobby legal, tem escritório lobista legal. O cara que financiou o candidato a presidente, ele vira secretário na maior. Aqui, se o cara que financiou virar ministro, o cara vai preso, porque diz, olha, ele financiou e virou ministro. Aqui tem um cinismo. O cinismo do Dallagnol, o cinismo do Sérgio Moro. Você reparou que os caras que defendem, e que são os corruptos, são os que mais atuam contra a corrupção? Caçadores de Marajá e JBS. Caçador de Marajá, a JBS. Vocês já repararam nisso? Vocês já repararam nessa coisa? Então, eu queria falar o seguinte, tem temas que ninguém é contra, mas, para mim, eu acho assim, quem é a favor da corrupção? Oh, ninguém, inclusive os corruptos. Então, eu queria que a gente começasse a desconfiar dessas coisas fáceis. É óbvio que o Estado burguês, se o maior valor é o dinheiro, até o Adam Smith inventou a maior metáfora das ciências humanas, que é a mão invisível, porque ele dizia que o que funciona na economia é o autointeresse, é o egoísmo. Ele tem até uma frase que ele diz assim, não é da benevolência do padeiro, do cervejeiro e do açougueiro que teremos nosso jantar, é do seu puro autointeresse. Só que na hora que, se a sociedade é só o autointeresse, a conta não fecha, vai ter no final, é uma mega concentração, uma mega corrupção. E aí ele inventa a metáfora da mão invisível que leva tudo ao bem comum. Ou seja, ele tem que criar uma metáfora. Então, a corrupção é a essência do capitalismo. Eu não diria nem do Estado. É do capitalismo. É intrínseco. Você sabia? Só para eu terminar. Os bancos têm auditorias semestrais internas. Sabe por quê? Porque o cara, que é o gerentão lá, ele vai comprar os móveis das agências para ganhar uma grana a mais, porque o negócio é ganhar grana. Entendeu? E aí ele viola a regra privada até. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, o capitalismo é essencialmente corrupto. Ah, mas você está defendendo um sistema burocrático. Eu não estou defendendo nada, eu estou constatando. Agora, o pós-capitalismo, vamos discutir, mas nós estamos muito longe dele, porque as pessoas estão alienadas, estão achando que... Pô, os caras apoiam o Sérgio Moro, o cara que... Vocês viram o que esse cara é? Ele foi ser advogado das empresas que ele tinha quebrado. Desculpe. Da consultoria que ia fazer o reaganjo das empresas que ele quebrou. Eticamente, só um absurdo. É um absurdo. E essa mão aí do Adam Smith é tão invisível... Essa mão invisível é tão invisível que se fala da corrupção, mas nunca se fala do corruptor. Nunca. Nunca. Quem é o corruptor? Cadê? É corrupto por quê? Quem que está bancando a corrupção? É a mão invisível. É ela mesma.